Dois do caso do homem que ficou amigo Dos seriais killers e acabou enlouquecendo Gente, aí continuando Como eu disse, ele ficou sozinho Numa sala com o palhaço assassino Aí o Gacy começou a torturar Ele psicologicamente Começou a humilhar, gente, humilhar mesmo Começou a falar que ele podia matar O Jason na hora que ele quisesse E deixou bem claro que queria ter relações sexuais Com o Jason, e aí quando ele ficou Agitado pra Querer matar o Jason mesmo Os guardas destrancaram a porta E o Jason saiu correndo Correndo, gente, a partir daí cortou A amizade com o Gacy e com os outros seriais killers Porém ele ficou louco Ele ficou falando pra família Que ele era a última vítima, que ele era a última vítima Mesmo que meses depois O Gacy foi executado Ele não parava de falar que ele era a última vítima Ele escreveu um livro sobre esse encontro Que em inglês é a última vítima Em português não foi traduzido E ele acabou mesmo sendo a última vítima Porque anos depois ele cometeu o suicídio Devido a isso